Isso aí, minha gente! Tô aqui, cara, no lançamento do disco, do primeiro disco do Guimê. Cara, Lash e Guimê estão aqui juntos, obviamente, vocês tão vendo, né? E Guimê, eu sei o quanto é importante isso pra vocês, você falou mil vezes pra mim, cara, pô, quando eu lançar o meu primeiro álbum vai ser, tipo, incrível, eu quero fazer uma parada muito legal. Com certeza, Caco, fico muito feliz, tô muito realizado, aconteceu até o que eu não esperava acontecer, com o trabalho, com tudo, tô muito feliz, tô muito realizado, agradeço muito a Deus, a minha mulher linda tá aqui comigo também pra curtir esse momento. E a gente, é todo o mérito de todo mundo que fez por ontem, agradeço muito a Deus. Posso pedir uma voltinha dupla dos dois, assim, só pra mostrar o visu? Ó, dá uma olhada só, aí sim. É um mercado, Caco, você não me viu assim ainda, minha cara, tá falando. Conheço vocês há muito tempo, desde o começo da carreira dos dois, e ver o quanto vocês ralam mesmo, assim, a galera não tem essa visão toda, né? Não, não. Não, e Caco me conhece já há muito tempo, né? Antes de estar com ele, de fora da Avenida Paulista, chamou uma bagunça. Nem imaginava que você já tinha feito várias entrevistas com ele. E hoje tá lançando o Sou Filho da Lua, que tem várias músicas lá, é um álbum cheião mesmo, né? Primeiro álbum do Guimê, com um monte de gente cantando com você, que é muito legal. Tipo, o Emicida, o D2 também. Quem mais? Cláudia Leite, a Negra Lê. Exato, Mr. Catra, Lon, Rodolfinho, Raikais, Cone Crio Diretoria, Tropiquilas, Léxia. A Léxia tá no clipe. É, tá no clipe, tá no clipe. Foi uma homenagem a ela, Pato Hara acaba sendo dela. Nem fit Guimê, é só Léxia. Só Léxia. Pô, fico muito feliz, Caco, a gente sabe como que é difícil viver de música no Brasil, como que é difícil a gente viver daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente faz. Então, quando começou a acontecer as paradas comigo, eu falei, pô, eu vou sonhar, não vou ter limites. E eu comecei a focar nessas ideias, comecei a focar, pô, conheci a Cláudia Leite, fazer um som com ela, pô, Mr. Catra, meu parceiro, fazer um som com ele. E graças a Deus deu tudo certo, esse álbum tá maravilhoso. Sabe o que eu acho mais legal, gente? É que ele tá falando da entrevista do CD dele e a Léxia fica te olhando com um brilho no olho tão legal, assim. É sério, de admiração. Isso é muito legal, Léxia, mesmo, falando sério. O pessoal tá perguntando muito sobre o relacionamento, assim, não tão? Então, ep inteira, né? É, de cunho pessoal. Pode responder se quiser ou não, tá bom? É biscoito ou bolacha? Bolacha, bolacha. Ai, amor. Bolacha de manteiga lá que você gosta. Tô plantando a discórdia. É, pode ser bolacha. Você, você, eu falei por você. É porque no Rio não fala bolacha, fala biscoito, qualquer coisa. Dodd ou Nescau? Dodd. Dodd, né? Passa pra ela, passa pra ela, senão eu já volto sem casa. Mas é Dodd, não é? É, Dodd, Dodd. E pra finalizar, a pergunta mais importante de todas, se vocês estivessem hoje num ataque zumbi, o que vocês fariam pra se salvar? Rezaria mesmo pra caramba. Rezar, rezar, rezar. Você viu que não tava tendo jeito, se abraçava e corria junto. Até o lugar nós ia chegar aí. Gente, Deus abençoe muito. Abençoe o casal demais. Valeu. Sucesso aí no CD, viu, cara? Esperando vocês lá na Mix também. Beijo pra tomar uma ideia, fechou? Valeu, Cacô. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.